Coragem e o coração Com pouco mais que se riem e a paras Dirão que está pronta a língua do carpinteiro Cujo único fito é perguntar-me Se podem pagar-me pronto e em géneros Dirão da oficina Dirão da tão luz amarela a oficina Deste puente dilatado na retina e na mancolheta Que só será sinal de decadência Para os que já decadentes são Debaixo da mesa A ternura e a tremura Da criança subtraída à companhia dos seus Transformou-se num gesto preciso e purino De arranhar a pele até a carne ser vitada Onde escondeste a coragem O coração e a completura Nestas horas de ouro interminável Aquela que mostraste o que só a ti pertencia Era quase casco do navio ídolo Ó Pai que me abandonaste Nesta idade de se ser abandonado Se ficar infinitamente só Por entre gentes, lentes e dentes Ó Pai Que horas são na tua eternidade? Tchau 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 Tchau